Olá, seja bem-vindo ao AgroRecord. Agora você pode mandar sugestões de pautas e vídeos para o nosso WhatsApp. Anote aí 982 22 0018. Uma das vacas que mais produz leite no mundo nasceu aqui em Goiás. A broinha é da raça Gir e vive numa fazenda no município de Alexânia. Nós vamos ver agora na reportagem do Zé Aurélio Mendes. Essa é a fazenda Mutum, resultado de negócios de família que já estão na terceira geração. Foi o avô do Bruno quem começou essa história em 1970, lá em Brasília. Há seis anos, eles se mudaram para Goiás. Estão na zona rural de Alexânia, ele e o pai Léo. A produção de leite é o forte da propriedade. São 12 mil litros por dia. Aqui tem dois tipos de vaca. Uma delas é a Gir. Indiana é rústica e resistente ao clima do Cerrado. Ela tem como característica o cupim no dorso. Produz muito leite, tanto que uma dessas vacas foi inscrita num concurso e ganhou. Gente, essa aqui é a broinha, é uma vaca girleiteira. Ela acabou de participar de um concurso lá em Paracatu, na categoria vaca jovem. Lá eles fazem uma média, né, para tirar o leite. E ela conquistou a incrível marca de 64 quilos, 840 gramas. Com essa marca aí, ela se tornou a vaca leiteira com maior produtividade do mundo. Ou seja, se tornou aí uma campeã mundial. Esse recorde que ela obteve, é um recorde que já durava 6 anos. Já tinha bastante tempo aí que ele estava perdurando. E ela, por ser primípro ainda, então a reis de primeira cria é uma reis que a gente acredita muito ainda no potencial dela. Vai continuar com a broinha aí, para ver se ela bate mais um recorde na próxima categoria? Com certeza. A gente agora vai deixar ela em casa quietinha, vamos coletar o embrião dela, para a gente poder desenvolver essa genética e ir melhorando o rebanho da fazenda e o rebanho nacional. E dentro de um, dois anos aí, se Deus quiser, ela volta para as competições. O outro tipo de vaca é uma mistura da gir com a holandesa, que dá origem à famosa girolanda. Uma raça que ao mesmo tempo dá muito leite e resiste bem ao clima quente de Goiás. A fazenda tem 480 delas produzindo. Mas para chegar até a mistura ideal entre gir e holandesa, não foi fácil. Com isso, o Bruno acabou adquirindo experiência e conhecimento no ramo da genética. Hoje, metade dos lucros da Mutum vem da venda de embriões. E a gente hoje é um dos maiores fornecedores de material genético da raça de leiteiro para o Brasil e para o mundo. Quando não está na ordenha, o gado descansa nesse enorme galpão com temperatura controlada, água e comida à vontade. A alimentação é tudo nesse ramo. Por isso, a dieta da vaca precisa ser personalizada. Uma mistura de silagem de milho, farelo de soja, grão úmido de sorgo, caroço de algodão, além de casca de soja e minerais. Também chamada de dieta total. Reaproveitar aqui é essencial para baixar os custos de produção. O galpão também é equipado com calhas que são capazes de captar 9 milhões e meio de litros de água por ano. Praticamente o consumo total da fazenda. O próximo passo é implantar um biodigestor para produzir eletricidade. O subproduto, as fezes dos animais que a gente pode trabalhar ela e também gerar energia. Então, a fazenda está bem focada e arrumou uma solução para a energia elétrica aqui. Foi realizado em Goiânia o maior evento de zootecnia do país. O Zootecnia Brasil reuniu especialistas para falar sobre alimentação, bem-estar animal e empreendedorismo no campo. Mais de 36 atividades, simpósios, palestras, fóruns, reuniões técnicas e assembleias. Tudo para dar suporte e trazer inovações para produtores rurais, estudantes, extensionistas, empresários e pesquisadores. O atual momento da suinocultura preocupa os produtores, principalmente pelo alto valor dos insumos e pela queda constante dos preços do suíno vivo. E esse foi justamente um dos assuntos abordados no maior congresso de zootecnia do Brasil. A Rússia era um grande comprador nosso e aí ela restringiu as compras, parou de comprar e claro que com isso teve um excesso de oferta. Muitos suinocultores já pararam e muitos estão endividados. O maior congresso de zootecnia do Brasil, sediado aqui em Goiânia, teve mais de 150 palestrantes, entre eles 26 internacionais, envolvendo todos os temas do agronegócio. Uma grande oportunidade para conhecer as inovações, as tecnologias, o conhecimento de ponta produzido em todas as instituições do Brasil e do mundo que atuam no agronegócio. O Zootecnia Brasil, evento realizado pela Sociedade Brasileira de Zootecnia e o Zootec, trouxe ainda os cuidados com a alimentação e bem-estar animal, mercado pet e empreendedorismo rural. As orientações também levam em consideração o consumidor que está cada vez mais exigente com a origem do que escolhe para colocar na mesa. Infelizmente, ainda no nosso país, ou em função da crise, ou em função das demandas, todos nós olhamos o preço, o preço como poder de aquisição e de consumo. Por outro lado, quando a gente olha o consumidor externo, o consumidor está olhando a qualidade do produto e a origem desse produto. É fundamental que nós saibamos dar essas informações e que o produto possa garantir melhor qualidade na fase final. Hora de atualizar a nossa tabela de cotações. Vamos ver aqui na tela agora. Comercialização dessa semana. A soja, preço médio, a saca de 60 quilos em cristalina, R$ 76,08. Em Rio Verde, a R$ 80,83. A variação é positiva de 0,59%. Vamos saber também, a conta está sendo comercializado, o sorgo, preço médio no estado de Goiás, a saca de 60 quilos. Em Rio Verde, a R$ 25,00. A Creúna, R$ 25,33. Uma variação positiva de 1,08%. Segue o nosso AgroRecord. Daqui a pouco eu vou mostrar para você que em Goiás tem uma das melhores safras de vinho do Brasil. O clima do Cerrado é favorável para a produção de uvas. É já, já. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Só no ano passado, mais de 300 mil pessoas em Goiás foram beneficiadas por ações realizadas pelo sistema FAEG-Senar em Educação, Meio Ambiente, Treinamentos, Assistência Técnica e Cidadania. As atividades são guiadas por pesquisa e dados do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária em Goiás. E o coordenador técnico do IFAG, Fernando Borges Fernandes, está aqui no AgroRecord para falar dessa parceria. Quais os ganhos do Senar Goiás ao trabalhar pautado em dados? Fernando, bom dia. Bom dia, Juliana. Nós sabemos que atualmente o setor agropecuário e o agronegócio, tanto do Brasil quanto de Goiás, é o setor mais pujante, tem trazido melhores resultados de uma forma geral. Nesse sentido, o Senar, como uma das instituições mais importantes do Estado e do país, ao levar informação para o produtor, através de treinamentos, através de capacitações e assistência técnica, ele, se estiver pautado desde o seu técnico de campo, seu instrutor, até a mais alta diretoria, ele vai estar atualizado e levando informações e dados de qualidade. Dessa forma, o IFAG, que é o instituto que foi criado há apenas um ano pela Federação de Agricultura, Senar Goiás e a ProSoja Goiás, busca a compilação desses dados, a coleta, tratamento, geração de informações, até análises mais detalhadas. Dessa forma, a gente subsidia o Senar, a Federação, de forma a ajudar o produtor rural e as instruções do Senar, sendo levadas direto no produtor rural, faz com que os dados cheguem até o produtor rural, não apenas da forma que a gente divulga, que é através do nosso site. Sim. E os dados fazem com que esse produtor, ele trabalhe de forma mais certeira, né? Mas que dados são esses que o IFAG produz? Nós produzimos cotações agropecuárias de forma diária, inclusive os que vocês divulgam aqui todo domingo, né? Sim. Que a gente tem acompanhado. É um resumo, um pequeno resumo do que nós publicamos. Se o nosso ouvinte quiser ter dados mais detalhados, acesse o nosso site, www.ifag.org.br, ele vai ver análises diárias, com médias, máximas, mínimas, por município. Bem detalhado. Bem detalhado. Publicamos ainda, todas as semanas, boletins com análises de mercado da soja, do milho e do boi gordo. Mensalmente, nós publicamos boletins técnicos da cadeia do leite, da cadeia de florestas, também de psicultura, conjuntura econômica, onde a gente traz os principais acontecimentos do mês, né? Sim. Para que o produtor se informe. E, eventualmente, fazemos notas técnicas, artigos, assuntos mais elaborados, onde a gente informa o produtor sobre, por exemplo, quando teve o problema da paralisação dos caminhoneiros. Sim. O que refletiu para o agronegócio? Nós fizemos estudos e publicamos isso aí no nosso site, através também do site do Senar, da FAEG, né? Da forma que melhor convier para chegar até as mãos do produtor rural. Certo. Então, no IFAG tem tudo, todos os dados estão lá. Sim, essa é a ideia. A gente tem que ter um... Nossa ideia é criar um centro de inteligência para o agronegócio goiano, para que o nosso produtor rural possa trabalhar da melhor forma possível, subsidiado por dados e informações da melhor qualidade possível. Ok. Fernando, muito obrigada, viu? Pode voltar mais vezes aqui no nosso AgroRecord. E esse foi o Senar Goiás, do Campo à Cidade. Começou a safra de jabuticaba em Goiás. E neste final de semana, a Fazenda Jabuticabal já está recebendo visitantes. A fazenda fica lá na cidade de Nova Fátima, distrito de Hidrolândia, e tem mais de 40 mil pés de jabuticaba. De acordo com o Censo 2017 do IBGE, Goiás é o estado com a maior produção nacional de jabuticabas, com destaque para o município de Hidrolândia. Mais informações sobre a visitação na Fazenda Jabuticabal, você pode ligar no 3505-9576. E agora é hora da gente mostrar para você a nossa agenda para esta semana. Olha só, tem cursos para você, cursos do Senar em Itarumã, Operação e Manutenção de Retroescavadeira. O curso começa no dia 6 de setembro e vai até o dia 8, tem 12 vagas e tem inscrições abertas para você. Com mais informações, lá no Sindicato Rural de Itarumã. O que mais tem essa semana? Tem a décima festa da uva, lá em Bainha, povoado de Paraúna. Começa no dia 7, no feriado, e vai até o dia 8. A escolha da garota da rainha da uva, a escolha da garota e rainha da uva. Exposição e venda de uvas, geleias, sucos e vinhos. E o mais legal de tudo é que a entrada é franca, né? E Goiás tem uma das melhores safras de vinho do país. A gente vai te apresentar agora uma vinícola que fica em Cocalzinho. O clima do Cerrado é favorável para a produção de uvas. E o vinho produzido lá está entre os melhores do Brasil. Há quem diga que este som acalma, traz aquela paz de espírito. Médicos já disseram que uma pequena taça de vinho faz bem para o coração. Tem pesquisas, inúmeras pesquisas que falam isso. É claro que ninguém é incentivado a beber só por conta disso. Mas já que você vai beber, beba bem. E o vinho é uma excelente escolha. Quase sempre os vinhos mais caros são os que vêm de fora. Mas tem vinho nacional que pode custar quatro vezes mais. O que muita gente não sabe é que um dos melhores vinhos do nosso país vem do Cerrado. Pegamos a estrada e seguimos em direção a Cocalzinho de Goiás. Cidade que fica na Serra dos Pirineus. Percorremos um bom pedaço de terra até chegar à Fazenda Santa Rosa. Viemos numa época boa. Parreiras carregadas. Cachos cheios de uvas. Mais de mil mudas de três variedades de plantas. Importadas da França, Itália e Espanha. O plantio aqui começou em 2004. Anos depois, surgiram os primeiros vinhos tintos finos do Cerrado. Essa experiência foi tão bem sucedida que uma revista especializada em gastronomia elegeu um dos rótulos produzidos aqui como um dos 100 melhores vinhos tintos do mundo. A gente esperava que o vinho fosse um resultado fantástico pela questão do tipo de produção. A gente queria produzir um vinho de alta qualidade. Mas realmente foi surpreendente de cara receber uma premiação desses vinhos. A próxima colheita está prevista para a segunda quinzena de setembro. A produção promete render cerca de 10 mil garrafas. O preço varia de 80 a 270 reais. Essa é considerada uma das melhores uvas para a produção de vinho. São extremamente doces. Agora, a grande vantagem aqui do Cerrado é o clima, semelhante ao do Mediterrâneo, referência na produção de vinhos. De dia, sim, em tempo quente e seco. À noite, a temperatura dá uma amenizada, o que ajuda bastante no amadurecimento das uvas. Como as uvas ainda serão colhidas, na fábrica, por enquanto, maquinário parado. Nos barris, vinho da safra passada. A quantidade ainda é pequena para abastecer outros estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, que nós temos clientes com interesse. No momento, a gente consegue abastecer Brasília, Goiânia, Pirinópolis e Anápolis. No próximo bloco, você vai ver a produção de mandioca na região de Trindade. Um trabalho de agricultura familiar. Você já ouviu falar no sistema LPF, lavoura, pecuária e floresta? Pois é. Aqui em Goiás, existe uma fazenda que é considerada modelo nesse sistema revolucionário de produção. A fazenda fica no município de Ipameri, a cerca de 200 quilômetros de Goiânia. A propriedade rural é considerada modelo pela Embrapa. Aqui, o sistema de produção integra pecuária, agricultura e floresta. O gado se alimenta do capim, que cresce entre as árvores de eucalipto e as plantações de soja, milho e girassol. Em 10 anos, a produtividade da terra aumentou mais de 10 vezes. No início, não dava nem para entender o que era a pecuária naquela condição que estava. Como é que a pecuária sobrevivia naquela condição. Não dava para resolver o problema da forma convencional. Era extremamente caro e eu não conseguia fazer isso da forma convencional. Então, eu procurei ajuda. E procurei ajuda na Embrapa. Ele falou assim para mim, você vai corrigir o solo através da agricultura, vai plantar o grão, junto com o grão você vai plantar a semente do capim, vai colher o grão, pagar as contas e o capim está lá, o pasto está lá de graça. A fazenda Santa Brígida tem quase mil hectares. No Brasil inteiro, são quase 12 milhões de hectares que adotam o sistema lavoura, pecuária e floresta. Marise conta que assumiu a fazenda quando o marido morreu. Na época, a terra era extremamente degradada. E hoje tem índice de produtividade entre os mais altos do país. Você pode produzir em alta escala e preservar também na mesma escala. E aqui a gente mostra isso, que é possível produzir e preservar. Gente, quem é agro faz questão de ensinar isso para a próxima geração, né? Olha aí esse vídeo aqui. Olha o que o pai fez para ensinar o filhão desde pequenininho ser agro, olha só. Tem música para esse vídeo, gente? Eita, coisa boa! Isso é um pai agro ensinando para um filho o que tem de bom na vida, olha só. Foi capaz de virar um touro aqui para poder ensinar o filhão, né? Coisa boa esses momentos. São momentos de domingo, né? Agora você também pode mandar vídeos assim e sugestões de pautas para nós. Para o nosso WhatsApp é o 8222-0018. 9-8222-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal do YouTube, youtube.com barra Record TV Goiás. Se inscreva, corre lá! O cultivo de mandioca pode ser uma boa oportunidade de renda para o pequeno produtor rural. Isso porque ela é versátil e pode ser vendida in natura, congelada, como farinha ou polvilho, depois de processada. Eu fui até uma fazenda na região de Trindade e mostro para você um trabalho que é feito em família. Marcelo tem 21 anos e é um dos produtores mais jovens da região de Trindade. A mandioca que você está produzindo hoje, ela é orgânica. Orgânica. Vai para a merenda escolar, orgânica. Orgânica. 100% natural, né? 100% Saudável, né? É. Aqui na propriedade onde o Marcelo está produzindo mandioca, esse mandiocal é de cacau. Essa é de mesa, da segunda casca dela, mais roxinha. Aqui onde a gente já está, já é a C12. Essa daqui já é industrial, que a gente usa para fazer farinha, polvilho. E quem vai falar melhor para a gente sobre essa variedade de mandioca é o seu João Machado. Ele é técnico da Imaterca. Seu João, eu percebi que aqui está tudo limpinho, né? A maioria dos mandiocais são assim, está tudo limpinho, né? A mandioca não gosta de concorrência na hora de crescer, né? A mandioca não gosta de concorrência porque compete em luminosidade, compete em nutrição. Então isso aí é altamente prejudicial para o desenvolvimento da mandioca. Aqui, a variedade que está sendo colhida é mandioca cacau. Fácil de se identificar pela cor arrocheada da casca. O processo de plantio, cultivo e colheita da lavoura do Marcelo ainda é manual e feito com a ajuda da família. Marcelo, e aí você já arranca essa mandioca? Você já arranca e de imediato você já pode plantar de novo? Pode. É só limpar, gradear? É. Passa o trator aqui? Passa o trator e pode plantar. Aqui você tem quanto plantado hoje de mandioca? Aqui são 3 hectares. Eu tenho outra área com 2 hectares e 5 hectares sendo preparado para plantar. Essa mandioca aqui, ela está com quanto tempo? 8 meses. 8 meses, está na hora? Está na hora de... E tem a técnica para colher, já que a gente não tem uma máquina para fazer isso, é no braço, né? É, a técnica é a força. É, a técnica é a força. Então você já sabe, né? Se for arrancar um pé de mandioca por aí no domingo para fazer almoço na casa da sogra, o Marcelo vai ensinar como é que faz. Vamos lá, Marcelo. Vamos ensinar para o pessoal como é que faz. Só isso? Só arrancar assim, meio da noite. Só puxar? Para não quebrar as mandioca. Você quer tentar arrancar? Vai, vamos lá. Será que vai? Olha, rapaz. Da lavoura, a mandioca vai para a sede da fazenda. A mandioca é um alimento muito saudável e pode ser transformado em pratos difíceis de resistir. A Flávia é a esposa do Marcelo, você preparou uma receita para a gente, né? É, de mané pelado. Abrir aqui o forno, a gente vai levar esse bolo de mandioca para a mesa. E olha só que lindeza que ficou. Douradinho. E para acompanhar nosso mané pelado. Para a gente comemorar as riquezas do nosso estado, do nosso país, inclusive. Nada melhor que um cafezinho preto, feito no quadro de pano e a família toda reunida. Essa união toda tem muito a ver também com o trabalho da Emater, né, Maria Luísa? Sim, justamente, Juliana. Porque a Emater, além da parte técnica que ela trabalha, ela também tem um trabalho social. É justamente esse, de fazer com que as famílias se unam e agregue valor aos seus produtos, né? Eita, coisa boa, né? Marcelo, a gente deseja que você continue trabalhando como você. Porque esse menino é trabalhador, viu, gente? No próximo domingo, eu espero você aqui na Record, às 10 da manhã. Até lá! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.